DJ WN Pode acreditar Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate, eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Tão vem jogando avanço Pique passista e o malandro Intimista, ela rebola e eu vou batucar Nesse pica até o sol Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Que as patrícia joga o cabelo Os menores embaçam Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garupa do jeito Esqui bota os pedos pra fora E sabe que nós embaçamos Tropa não tá na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo Os moleque é foda Nos para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do Rose Eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa Minha rei nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um pôde tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, eu vou fazer o que? Oh, rare Nesse pica até o sol, ó Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, ó Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a lobby é o ateliê Da zero pra leste, trânsito, estressa e acende o V DJ W1, nem só W1, na PM, eu DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai? É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Cus de ferro fica o high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela, limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo um doze Nesse pica até o ossoia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda com o verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini e o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do córre Sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pago de louco, falava de dar pipoca E agora quer ser meu toco, cê é louco porque é teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio e final da transmissão da Charles Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio e final da transmissão da Charles Nesse pique até o soya Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pique até o soya Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia nós em bica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral Diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu no mato bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral Diversidades de modelo Vivendo a vida sem limite Cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Os puros de verdade Latão do plumalte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana? É só perguntar lá no posto Ipiranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe Ela só quer o troco O bote dos marretana Não soca fofo Fogo finaliza Foi data largada Vem se a mãe tão partindo Pra revoada Vai danar pro virabolo E a conta abonada Sem precisar Ganha mega dub Virando Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no couro do preto com anda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso Faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar Coisa linda Mandrake de Juju Canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garota também tá caindo Do jeito que os teus planejou Se bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem Conta quem banca quem ronca quem Chama elas pra ficar meck Aqui é zero um marque ponto na noite E os moleque louco pra lé Ó como que os maloqueiro tão Yeah Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava a boa reta Sob em fumaça, pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga roa Usaram o do Spotify, hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco Não escutei bobeira dos outros Agora que nada é monopólio Tá querendo colar vários baba uvo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Tá virou os cara do problema Vá foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas não quero saber de nada E a E-Barman vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram 7 na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo quebrado vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso e ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engarata Resgata meu jetski Tutucar lancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se diverte com os nada que conta uma bala Que assina o balado Nós que patrocina Só certo e repara Tropada com massa passando bolada Da pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer O som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece A deus e quem tá do meu lado é que tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar A Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar O plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar DJ WM E aí DJ Gem Quer mandar aqui na frente? Areia 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 E elas com o pé na areia no bairro de sol Eu tomando cerveja vou ler futebol Boição de camarão e iguarias E toque de limão e taipirinha Eu vou pegar meu jet e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Pois tá tirando um Não mesmo sem ter brancha E se alcançar do jet Eu vou sacar da lancha Todo fim de semana Revezar na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Deixa eles falar Vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Festa em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se faltar nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros cofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Em plena sexta-feira Pauline me ligou Não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora Pra voltar Tá duas pisadas no pedal da Panamê Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me veio uma dose de roi a salu Pra combinar com a lente da Juju Dourado os cordão no pescoço Me deixa mais riposo Bigode grosso e fabelado Chutando areia eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolhi a dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens bem estiçados Olhos claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa, dois é despi Fez em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanjar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiro Hoje nós é o marinheiro Bota carne pra assar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas foi levando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Menina linda Mas que abra prima Mas que abra prima E que monaliza Maravilha 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 Dona da Marquinha Bota carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquim Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata Da sandália de prota A sereia samba no pros pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce uma esbrama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Feijo uca na mesa E no repertório é arte popular César em alto mar Um brinde pros verdadeiro Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofaqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamo te pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz Tinha que ser ali mesmo né Ave Maria Tinha que ser o senhoria Pode até gritar meu mundo Magda Nas balada eu ronco e curto Eu sou o de casa Na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa Essa eu sou de barca Espuma te corre na língua E no peito das comissoras Ai ninguém tá puro Então desce mais combo de Dom P&E Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas no jaca no raca Mas o velho Pix antes de gemer Elas pedem no cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te comem no quieto Por isso o almoça e janta Quando ela me tromba É sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo Quero que soca fundo Por isso o mal jeito do vagabundo Todo tatuado Semblante de chuva Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Modo igual a Guilherme Bebi na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai Vai GP trapilado No fundo ela sabe que os muleque manda Blicou Quarentê No arroba do insta de comedy design E aí Guilherme Cê tá tirando Coisa e tal de pai Mota o cafajeste Que hora cê vai voltar meu? Tô te esperando Mota o cafajeste Ixi Mó boqueta hein Móio pro seu lado hein Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Mota o cafajeste Bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Infinito cash Carros velozes Boatos Bebidas mulheres Mota o cafajeste Bem vindo a noite paulista onde tudo acontece Tá ligado? Uh 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 Ave Maria Tinha que ser o senhorinha Tinha que ser o senhorinha Uh 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 Uh